Aristides Barro, Barro Federal, Aristides Barro. Boa noite, gente. Boa noite. Estou aqui com o Aristides D'Auto, morador do Feira 10. E ele é o único candidato do Brasil que eu vejo saindo com o próprio comercial dele, da política, que é o Ferradinho aqui. O candidato do norte e nordeste brasileiro, voto Aristides D'Auto, 29, 0,9, pelo PCO. Lotando por um novo tempo, lutando por um novo tempo. Você é um dos candidatos que se diz liso, né? Liso todo, todo liso. Quais são as propostas suas para a Seleção agora, para a Deputada? A Seleção está com um projeto velho, que é um veículo leve sobre trilho para ir para a Fim Santana, para mudar também a cara da cidade. O ônibus só não resolve. Então, tem que modernizar a cidade com o transporte ferroviário. É o VLT, é o trem moderno, está no mundo todo, já está no Brasil inteiro. Fim Santana está atrasando, está precisando desse VLT agora para a Fim Santana. E nós temos outro também, lançar o VLT, é Feira Salvador e o Recurso da Bahia também, levando até as praias de Madre Deus e Cabo Sul. A gente tem que dar uma Fim Santana hoje, tem quase mais de 7 mil habitantes. Quais são as necessidades básicas que você vê? Saúde, educação, segurança também, saúde. A saúde tem saúde, falta melhorar. Não precisa construir muitos hospitais, não tem hospital e dá para subir a cidade toda. Até a região metropolitana de Fim Santana é trazer mais médicos para a Fim Santana, para cuidar da população. Não é construir grandes hospitais, o que já tem. Agora, se construir, melhor ainda. A Fim Santana precisa disso. E nós estamos aqui para apoiar qualquer um que traga o hospital para a Fim Santana. E trazer mais segurança, trazer grandes escolas de primeiro grau, universidade para todos. E nada de discriminação, nada de violência. A gente tem que viver na paz. Essa é a de querer furar as pessoas, está errado. Eu não concordo com isso, não. A pessoa tem que conviver com a indiferença. Mesmo que seja isso e aquilo, eu não tenho nada a ver. Eu sei conviver com todo mundo. Todo mundo tem que ser um, respeitar o outro. Respetar o cidadão de bem. Não é agressão que vai gerar. Eu sou do bem. Eu quero me eleger deputado da Górdia para mostrar o meu trabalho. E eu estou aqui também com a parceria com o Barro. E também pedir que vocês também votem para o nosso colega Barro aqui do Feira 10. Ele é candidato a deputado federal. E eu estou sendo deputado estadual. Então a gente está se unindo para ver se a gente consegue eleger aqui. Já pressou um deputado estadual e um federal do Feira 10? O Feira 10 já fez vereadores e pode fazer deputado estadual e o federal também. E galera, João? Aqui, ó. O Arx, muito bom, que tem o Inácio. Na UNA, foi dele. Onde é o João? UNA 252. João Alto Falcão. Aqui, ó. Agora só para o pessoal o seguinte. Não vota na pessoa que tem controle financeiro, mas é... Então agora, vote no Liso. Um Barro é Liso, Arx é outro Liso. Então, junto do Redor é Liso, um Dato da Estadual e outro federal. Vamos à luta. Vamos à vitória. Arx, então, do 29, 029. Arx, então o que você quer fazer sobre o túnel que falaram que quer fazer? Feira 10, viveiro, porque não foi feito até hoje. Até agora está essa enrolação. Deixa a gente chegar lá que eles vão ver como é que se constrói o túnel. Porque hoje o túnel está gastando 10 quilômetros para chegar no Feira 10. Então, quando esse túnel estiver pronto, só vai ficar o quê? 3 quilômetros. Vai ser uma boa para todo mundo. Para carroceiro, para motoboy, para ligeirinho, para ônibus, para transporte. Vamos para todos. Para SAMU, para carro de lixo. Hoje o carro do Liso roda 10 quilômetros para pegar um lixo aqui no Feira 10. Entrar no viveiro. É rápido. Se viveram e isolaram o viveiro sem necessidade. Só a prefeitura tem um projeto de um túnel que a Via Bahia ou a NTT deixaram os projetos prontos. E não aconteceu. Deixaram fazer a pista primeiro para depois reclamar. Acho errado. E sobre o VLT? O VLT é um transporte moderno, é um transporte eficiente, é um transporte mais barato que é o ônibus. Hoje em todo o campo do Brasil tem VLT. E a gente vai enfrentar o VLT em Feira Santana e o VLT pega Salvador. É tipo um aerotrém, anda mais rápido. Não é metrô não. O VLT vai se encontrar com o metrô de Salvador. É o B-train. É o veículo leve sobre o trânsito. Ele tem a capacidade de 600 passageiros. É mais barato que o ônibus, ônibus profissional. Então, é uma economia para a população. E também vai atrair o turismo para a nossa cidade. E o VLT que está sendo implantado em Feira, que você acha que todos os milhares foram... Gastaram 96 milhões e essa obra está já atrasada demais. Não é ruim para a cidade não. É uma obra boa para a cidade, para o deslocamento, mobilidade urbana. Tudo isso é bom. Agora só que está demorando demais. Os prefeitos, o Zé Ronaldo, deixou na mão de Cobé. Vamos ver se Cobé consegue botar isso em prática. Porque aprovamos a região metropolitana e não tem um ônibus ainda rodando para o interior. Não se vê um ônibus rodando para o Rio de Janeiro, para São Gonçalo, na região metropolitana. Então, vamos ver se botar a região metropolitana para funcionar. E eles que servirem com o BRT. Que nós vamos trazer também no futuro o VLT. Aí o VLT não precisa fazer montanha, fazer... Talvez só cortar a pista, botar o trinho e o trem vai embora. Pegando todo mundo. Pegando passageiros baratos e mais eficientes. Alistintal, sobre a ferinha do Feira 10, tem alguma coisa a falar? Olha, essa briga é uma briga antiga. Todo mundo redivicou aqui. Todo mundo falou. Eu falei, o Zé Filé falou, o Isaías falou. É uma briga de todos. Não tem um cidadão só, não. Foi todos... Foi o conjunto da comunidade. Aí o prefeito conseguiu, por muito tempo, resolver construir essa ferinha. É uma luta, é uma vitória de todos. Não é uma vitória de um. É uma vitória maior para todo mundo. Qual é o partido de Aristide D'Auto? O meu partido é o partido da causa operária, o PCO. Nós não temos tempo de televisão. É sete segundos, não dá para falar nada. Agora vocês podem entrar no Facebook, procurar Aristide D'Auto. E vejam a minha proposta e vejam o vídeo que Aristide D'Auto está passando no Facebook. É 29, 029, pra vencer. Vote Aristide D'Auto do projeto VLT. E o comercial é esse aqui, olha. É esse aí, olha. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, o presidente. Ele sabe governar com coração e governa para todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de lulas povoando esse Brasil, homens e mulheres. Deputado é esse, Aristide D'Auto aí. Ao vivo os acordos. Mais alguma coisa que você está ali, Aristide? Não. Boa noite para todos. E todos vocês que seguem a rede social, entrem no meu Facebook. Porque eu não tenho dinheiro, é difícil. E a burguesia passa por cima da gente. E vão entrar. Porque tem muito dinheiro. E derram qual a burguesia? Eles usam muito dinheiro na protagem de carro. Compram voto e não vai dar nada. E a gente aqui, nós temos nossas propostas, temos coisas para beneficiar a cidade. Mas o povo não gosta de eleger o pobre. Mas vamos mudar a cabeça. Vamos votar. Porque o pobre também tem capacidade para chegar lá. Pobre é pobre, não tem dinheiro. Mas tem consciência. E vote Aristide D'Auto. Aí gente, eu tinha sido Aristide D'Auto embora com seu comercial. Valeu Aristide.